Fala galera, aqui quem fala é o Gilson. Galera, seguinte, primeiro vídeo aí do canal, eu vim fazer hoje aí um tutorial aí para as pessoas que estão começando aí a mexer com desenho, está querendo aprender a desenhar. Galera, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vim mostrar para vocês aqui, galera, a forma mais fácil de vocês aprenderem a desenhar. E o que eu escolhi hoje para vocês aprenderem a desenhar? Vou começar com uma coisa mais simples, querendo ou não, eu escolhi fazer hoje Goku no instinto superior. Eu tenho uma referência aqui no meu computador aqui. E tipo assim, mas eu vou fazer com o meu traço. Eu já domino. Eu vou mostrar para vocês aqui a forma que eu faço, que eu acho fácil de fazer. É só olhar pelo menos a referência de como que eu quero que fique. Vou fazer acho que com um papel virado. Eu vou usar a imagem de referência, mas porém com os meus traços aqui. E eu vou falando para você como é que eu faço. Então, galera, vou começar aqui. Eu estou com três tipos de lápis aqui. Eu estou com o lápis 2B. não sei se dá para ver aí. 2B, 8B e 4B da Faber-Castell. Não sei se dá para ver aí. Então, o 8B você não vai precisar. Para fazer anime essas coisas, aqui você só vai usar lápis grafite, para fazer só esboço. Então, eu vou usar só o 2B. O que você tiver aí em casa também, se tiver o que vocês tiverem de lápis aí em casa aí, já serve já para fazer. Galera, tem dois métodos que eu uso, que eu usei, na verdade, na época para aprender. Galera, nunca tive curso. Nunca fiz um curso, mas tipo assim, eu era sempre insistente. Eu estava sempre insistindo, porque eu sabia que eu queria ser. Eu sabia em que eu queria trabalhar. Eu sempre gostei. Acho que é de família. Minha família é parte de pai. Praticamente todos desenho. Eu acho que eu conheço a maioria, pelo menos, sabe fazer alguma coisa relacionada à arte. Então, tipo assim, eu vou mostrar aqui para vocês agora. Eu uso duas técnicas. Eu usei duas técnicas. A técnica que eu usei quando eu era criança, que eu mesmo fiz, foi o quê? Eu tinha um colega que morava comigo e ele desenhava. Ele já dominava também, na época. Era muito tempo. E o que que ele fez? Ele deixou, eu não sei se ele deixou cair, alguma coisa. Eu sei que eu achei um desenho de um Goku na face 3. Antigamente, eu fazia um desenho grande, tipo assim, o desenho tinha a cabeça do boneco, era maior do que o corpo. A mão era meio quadrada, parecia, sei lá, uma mistura de nuvem com um quadrado. Então, tipo assim, depois que eu peguei esse desenho dele, eu falei, poxa, eu tenho que desenhar desse jeito. Fui lá, perguntei para ele se eu posso usar o desenho como referência para mim. Ele deixou eu usar. Peguei o desenho e coloquei. Galera, não é vergonha fazer isso. Para quem não tem condições de pagar um curso, começa assim, pega o desenho, coloca embaixo uma imagem imprimida, não sei, coloca embaixo da folha que você vai usar, que ela é uma folha meio transparente, tipo uma folha ofício, ela transparece, dá para ver. Você coloca ela por cima, ou aqueles papel, aqueles papéis arroz, você coloca em cima e depois você começa a decalcar o desenho. Ah, mas isso aí não vai me ensinar a desenhar aqui, não sei o que, automatismo. Já é o começo. O que você vai fazer? Você vai fazer o contorno, você vai decalcar o desenho e vai repetir isso várias vezes. Pode ser no mesmo dia, pode ser todo dia, mas tem que fazer todo dia, ou sempre que puder, mas sempre faz. O mesmo desenho ou pega o outro desenho, mas é bom você começar com o mesmo desenho. Por quê? Qual é a importância disso? A importância é que você fazendo um desenho só, você acaba gravando a forma de fazer esse desenho, que vai chegar uma hora que você vai tirar a imagem. Você vai tirar a imagem debaixo do desenho e você já vai saber fazer de cabeça. Pum, primeira etapa. O desenho que você mais quis fazer era esse e você já fez, já dominou. É um processo mais demorado que você vai ter que fazer isso personagem por personagem. Aí vem a outra etapa. Por exemplo, o que que eu usei? Você pegar, você já dominou a técnica. Agora você vai fazer, enquanto você for treinando com outros personagens, agora o que que vocês vão fazer? Eu estou com o Goku aqui no ensino superior. Eu não vou mostrar agora, para não tirar o foco da câmera. E... Falando em foco, deixa eu olhar aqui. Acho que é isso mesmo. Desculpa pela sombra aí, tá galera? O que que vocês vão fazer? Primeiramente, você já dominou, você pega a imagem que você colocou, ou outra imagem. Ou então, você pega a mesma imagem, vou fazer assim que é mais fácil. Você coloca de novo por baixo. Ou outro desenho. E o que que você faz? Você vê, você ao invés de fazer uma... uma... uma imagem... Você fazendo um desenho logo de cara, você já vai usar um jeito mais técnico. E isso vai acabar servindo para todos os desenhos que você for fazer. Principalmente para o anime. Como que eu faço? Hoje em dia, eu não preciso colocar a imagem por baixo para fazer isso. Mas o que que eu faria? Estou vendo a imagem ali. Eu consigo fazer sem olhar. Mas eu vou só para vocês terem uma ideia. Estou vendo a imagem ali. O que que compõe o crânio? Uma cabeça de um desenho, principalmente anime. Você vai fazer um círculo. Eu faço assim, tá galera? Um círculo. Entendeu? Isso aí é fácil. Muita gente usa. Você vai pegar uma régua. Ou qualquer... qualquer objeto aí. Que... que... Que você tem aí que é reto. Não precisa ficar no meio normal... é certo não. É só para você ter uma base. Entendeu? O que que você vai fazer? Ó... Você vai marcar aqui, ó... Até onde vai o seu queixo. Eu vou olhar ali na referência. Ó... Vai começar o queixo. Aqui. Entendeu? Ó... Agora eu vou... Não precisa ficar certo. Porque depois... Quando você for... Passar um lápis... É... 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 Mais forte. Ou passar um lápis... É... 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 Diferente. Tipo isso aqui. Já é o 4B. Aqui eu estou passando o 2B. Galera... Se vocês... Se vocês quiserem fazer... Essa linha... Mais precisa... Vocês podem fazer. Eu não preciso. Mas você já tem uma ideia aqui. Só para vocês terem uma ideia. Aí como é que vai ser? Vocês... Eu já tenho aqui a base do rosto. Orelha. Orelha. Já tem a orelha. Já tem o nariz. E agora eu vou marcar os olhos. Isso aqui também serve para marcar os olhos, galera. Ó... É só você olhar a referência. Você pode fazer isso tanto com o desenho por baixo. Tanto com o desenho por cima. Depois você vai ver o resultado. Vocês vão ver o resultado aí. Ó... E esse restante aqui é fácil de fazer. Ó... Tá vendo? Aqui eu estou fazendo com meus traços. Eu como já domino... Eu já faço aqui ó... Igual eu quero fazer um rosto... Eu quero fazer um rosto do Goku... Diferente do que está ali. Eu quero fazer ele um pouco inclinado. Ó... Praticamente uma meia lua aqui embaixo. Mas eu ainda sei... Que eu quero que os olhos fiquem aqui. Parece complicado no começo. É uma encheção de saco. Não, não é. Por quê? Porque você fazendo dessa forma... É... É mais pra... O seu treino... É só... É pra você desenvolver a técnica. Depois você não vai precisar disso mais. Entende? Então aqui ó... Marcando a boca. Mas... Ao meu ver... Eu não acho... Um método... Difícil. Ó... Esse aqui é da testa. Então agora... Como é que eu vou... Fazer... Agora... O desenho. O primeiro passo é aquele que eu falei a vocês. É... É... É fazer o desenho... Por baixo. Colocando por baixo. Pra vocês dominarem... É... Traços. Você aprender a fazer pelo menos o... O personagem que vocês gostam. Igual aqui ó... Na altura do campeonato... Vocês já vão saber... É... Fazer já os olhos. Por exemplo. Como eu faço. Ó... Eu pego aqui ó... Tá vendo que tem as linhas aqui que eu marquei? Isso aqui... Tá vendo? Como eu vou fazer ó... Aula gratuita aí... Gratuita aí tá galera? Isso vale aí um like aí... Não paga nada pra ajudar o canal. Pra sair mais vídeos como esse. Aproveita que vocês deixam aí... É... Alguma sugestão de vídeo aí. Que eu vou ler nos comentários. Vou escolher a melhor. E vou... Postar aqui pra que vocês vejam. Mas olha só. Tá vendo? Já tem uma sobrancelha. Já tem uma sobrancelha ó... Ó... Sobrancelha já tem. Eu costumo... Fazer... Aqui já é coisa minha tá? Não tem ali na imagem não. O rosto do Goku um pouco mais agressivo. Eu não gosto de fazer com aquela cara de bobo. Gosto de fazer igual que tem no Super agora. Então... O que que eu vou fazer? Eu gosto de fazer ele com a cara um pouco mais... Isso aqui é só os bolsos tá galera? Depois... Quando terminar... Os bolsos... Aí vai pra outra etapa. Que isso aí vai ser na próxima aula. Que vai ser como você... É... Cobrir... O desenho da forma correta. Para que ele não fique mostrando as imperfeições do esboço. Então tipo assim... Você consegue ver... Enxergar os erros... Na hora de você cobrir. Na hora que vocês forem cobrir... Vocês vão ver cada erro. Aqui vocês não vão enxergar o erro. Aqui provavelmente tem vários erros. Mas... Eu não tô enxergando esse erro agora. Mas na hora que eu for cobrir... Na hora de cobrir... Os erros vão começar a aparecer. Ó... Igual aqui. Tá vendo aqui que eu tinha marcado? Olha só... Como é que fica fácil depois que você já domina a técnica. Ó... Aqui tem como ajeitar melhor. Olha aí galera. Tá vendo? Ó os olhos. Isso aqui não tem mistério galera. Pra você... No instinto superior... Ele tem a íris... Um pouco... Maior do que das outras transformações. Já fica mais fácil. Eu acho que fica muito melhor quando a gente faz a... A íris dele... Um pouco... Maior. Olha como é que vai ficar. Tá vendo? Ó... E vai sempre observando... Agora... Passa aí pro outro olho. Você olha pro lado de cá... Pra você medir pelo menos... Pelo menos tem uma base da distância... Ó... Tá vendo? Ah... Mas tá parecendo que o rosto dele vai ficar muito grande. Galera... Isso tudo é percepção. Igual aqui... Eu percebi que vai ficar grande. O que que eu faço? Diminuo. Se você achar que vai ficar muito grande... Isso diminui galera. Ó... Porque a base é sempre a mesma. É da mesma forma. Eu quero que o queixo dele fique aqui. Eu apago... Depois que vocês dominam... Vou fazer aqui como se estivesse fazendo agora. Ó... O esbuço. Ó... Pronto. Esse aqui é o primeiro esbuço. Você... Agora vocês vão colocar por cima... Da forma que vocês realmente querem. Ó... Galera... Eu vou fazer tutorial... De tudo. Tá? Pretendo fazer um vídeo por dia. É... Essa semana vai ser um pouco difícil de fazer. Por quê? Porque eu tô de mudança. Então... No dia da mudança... Provavelmente eu não vou fazer o vídeo. Mas... Eu pretendo colocar... Dependendo do feedback com você fazer vídeo... É... Aqui a gente vai ter... Tutorial gratuito. Ó... Tutorial... Speed Drive... Ó... Tá vendo? Eu gosto de fazer... O queixo do Goku um pouquinho mais realista, né? É... Porque é um traço meu. Vocês... Acompanha aí... É... 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 As técnicas de desenho aí... De... Mangakás... Ou que mexe com animação... Cada um tem um jeito de desenhar... Vocês reparem que... É... Tá vendo, galera? Aqui, ó... Tudo aqui tem um porquê, ó... Mangakás... Tudo assim... Ele já tem... A técnica dele já... De desenho... Então... Vocês percebem... Que... Vocês percebam que... Tem Goku... De um episódio... Que tá diferente... De outro... Ó... Tá vendo? Nariz... Olha a referência direitinho... Porque aqui agora é mais... Não é nem por questão de saber desenhar... É mais por medir mesmo, ó... É... 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 Achei que ficou muito pra baixo... Você quer tudo no olhômetro, galera... Isso aqui tudo vocês vão perceber... Na hora do desenho... Aí... Já ficou melhor... Já tá pra ter uma ideia aqui... Olha como é que eu gosto de fazer a cara de um Goku mais... O gosto do Goku mais... É... É... Mais... Mal... Ó... Ó... Galera... Esse desenho aqui... Até pra pintar ele é fácil... Até a pintura dele é fácil... Então por isso que eu escolhi ele... Pra decorrer do vídeo... Cada aula... Vou fazer por etapas... Que cada aula vocês vão... Aprender... A técnica correta... Vou subir mais um pouquinho aqui... Ó... Aqui vocês já vão ter... Uma ideia de como fazer... Tudo... O segredo é olhar pra sua referência... E medir... Fazer desse jeito que eu fiz... Mas você usando... Você mensando... A distância de um... Detalhe pro outro... Ó... Até no olhômetro... Ó... Ah... É o melhor método... Pra mim é... Porque esse aqui é mais fácil de você aprender... É... É bom vocês aprenderem também a anatomia... Mas se vocês quiserem pegar um desenho assim... Com... Um close no rosto... Digamos assim né... A melhor forma... Pra mim... É essa... Eu... Me acostumei a fazer dessa forma... E vocês aí... Nos comentários... Vocês vão dizer pra mim... O que vocês acharam... Se acharam que é mais trabalhoso... Cabelo... Qual o segredo do cabelo? Mão solta... Você tá vendo que eu tô puxando... Soltou... Ó... Daí depende também do... 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 Como você vai se colocar aqui... Ó... Soltou... Cabeça não pode ficar travado... Então... Se qualquer erro aqui... Ou você apaga e conserta na hora... Ou... Na hora de você... Na hora que você for fazer... Na hora que você for cobrir... Você já... Ajeita... O erro... Mas ó... Ali na referência... Tem menos cabelo... Tá... Desse jeito que tá aqui... Eu vou colocar mais um... Deixa eu ver se vai ficar bom... Se eu colocar mais um... É... Vou deixar assim pra ver... Tá vendo? Ó... Galera... Essa técnica... É em qualquer... Desenho... Anime... Serve até... Pra você fazer desenho realista... Esbolso... Desenhos... Realistas... Também funciona... Se não me engano... A orelha... A orelha era assim... A orelha... Assim... Da mesma forma aqui... Até aqui... Essas... Essas partes de... Olho... Nariz... Vocês já vão ter... Aprendido no... Naquela... Na técnica de você colocar o desenho por baixo... E ficar decalcando... Vai chegar a hora que você vai memorizar... Como fazer... E você vai fazer sem precisar dele... É... É... Não tem... Não tem erro... Qualquer um pode desenhar... Só basta querer... Ó... Já dá pra ter uma ideia de como é que vai ficar... O rosto... Do Goku... Ó... Depois... Vou fazer um tutorial de como fazer o corpo... Ó... Você quer saber o certo? Ó... Eu já fiz um pouco errado... Ó... Marca aqui... E ó... Pronto... Geralmente... Tudo que é do lado de cá... Você tem que medir pro lado de cá... Pra ficar... Certinho... Ó... O certo galera... É você fazer o desenho assim ó... Quem domina... Assim... Só que vocês podem perceber que... Ainda não domina né... Não é muito bom vocês voltarem... Mas como isso aqui é um esboço... Aí você tem essa liberdade pra... Fazer isso... Tem gente que fala que não pode fazer não... É um esboço galera... Pode sim... Não é bom você fazer na hora de cobrir... Ó... Tá vendo? Pronto... Vou apagar essas linhas... Pra você ver... Pra vocês verem aí em casa... Como que... E fica o desenho depois de pronto ó... Essa é a técnica... A técnica que eu uso... Nunca tive um... Um caderno... Que ensine... Um livro né... Uma revista... Não sei... E ensina a fazer essas coisas... Existe um método original... Parecido com esse... Mas é mais técnico... Quem conhece aí... Sabe o que eu tô falando... Ele é mais técnico... Esse aqui não... Esse aqui ele é mais solto... É mais... Como é que eu posso falar... É um método meu mesmo ó... Ó... Tá vendo? Eu vou colorir... Esse desenho com marcador... Se eu... Eu vou ensinar... Todas as técnicas de coloração também... Vou fazer vídeos aí... Se vocês... Quiserem... Só vocês marcarem aí... Que vocês querem... É... Um vídeo desse tipo... Que eu faço pra vocês... Técnicas pra desenhar com... Pra pintar com marcadores... Pra você pintar só com marcadores... Pra você pintar... Com marcador... E lápis de cor... Ou só lápis de cor... Depois eu vou fazer um vídeo também... Mostrando meus materiais... Que eu uso... Galera... Mesmo desenho fica assim... Toda suja mesmo... Tá? Mas aí... Você já se trata uma ideia... De como é que fica... O... Seu desenho... Tá vendo? Esse aqui eu usei... O meu traço... Não tá igual... A da imagem... Pelo menos não 100%... Mas aqui... Você pode brincar com o rosto dele também... Colocar... Sei lá... Sujeiras... Arranhões... Aí galera... Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo... É... Comentem aí galera... O que vocês acharam... É... Ajudou... A aula... Primeiro vídeo do canal galera... Desculpa aí... Se eu falei em algum modo... Para você estar meio nervoso... Meio... É... Indiferente... Mas... É meu primeiro vídeo... Eu creio que com o tempo aí... Eu vou me soltar mais... Mas... Basicamente galera... A respeito aqui da aula... É isso aqui... A primeira aula de esboço... Tá galera... Técnico e esboço... É essa aqui... Tá galera... Espero que tenham gostado... Deixem um gostei... Se vocês gostaram... Compartilhem para mais pessoas... Porque essa aqui... É aula gratuita... Você não precisa pagar... É o meu método de desenhar... E... Espero aí... Que ela tenha ajudado vocês aí... Pelo menos a grande maioria... Que está querendo desenhar... E não tem condições de pagar... Um curso... Os cursos... Não são caros... Mas... Nem em todo lugar... As pessoas... É... Podem... Pagar curso... Né... Para... Para... Fazer esse tipo de aula... E hoje... Devido a pandemia... Curso gratuito aí... Do governo... De desenho... Essas coisas assim... Tá meio escasso... Então galera... Deixa um joinha... Espero que vocês tenham gostado... Mesmo do vídeo... Agradeço aí... Quem assistiu aí... Apoia aí... Para nosso canal crescer... E... Para que eu venha ajudar... Várias pessoas aí... É... Que querem... Realmente... Viver do desenho... Tem que gostar galera... Tá... Tem que gostar... Não é fácil... Mas... É prazeroso... Beleza... Valeu... Fique com Deus... Tchau... Tchau...